Eu quero falar com você, que é uma pessoa de muito bom gosto, que sempre procura renovar os ambientes da sua casa com elegância e estilo. Vem aqui pra Balbueno Tapetes, sempre com novíssimas e lindas coleções, não é, Everaldo? Isso mesmo, Júlio. E além disso, também super ofertas toda semana pro cliente da Store TV. Sempre ofertas novas. Vamos começar, então? Começamos, então, essa semana com um tapete pra lateral de cama, né? Serve também pra um hall de entrada. É um tapete egípcio, com uma medida de 1,40 por 80. Egípcio Bolonha, por apenas 166 à vista. Somente 166 reais, essas belíssimas opções de um tapete de lateral de cama. Todos egípcios? Todos egípcios hoje. O que mais que nós temos? Depois nós temos um egípcio Loreta, com uma medida de 2,35 por 1,60, por apenas 710 à vista. Esse é o modelo mais clássico, mais requintado, certo? Mais tradicional, né? Um tapete super prático à manutenção, por ser sintético, né? Com certeza. E essa outra opção? Também egípcio, com uma medida de 2 por 1,40, é o Tashken, por apenas 608 à vista. E essas passadeiras muito charmosas e confortáveis pros pés? Com certeza. E é apenas uma amostra de todas as estampas que a gente tem na loja, né? Essa tem uma medida de 2,35 por 1,68, egípcio, Revens, também egípcio, por apenas 329 à vista. Muita variedade, qualidade, sempre excelentes preços. Você encontra na Balbeno Tapetes, tapetes importados aí pra dentro da sua casa. Em quais endereços? Hoje nós estamos aqui na Ipiranga, no 7464, loja no Bourbon Caltrain e no DC Shopping. Vem agora mesmo, encante-se aqui na Balbeno Tapetes.